Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diz assim Eu quero ouvir Ele cuidou Ele cuidou Tá lindo, Fortaleza Eu quero ouvir só vocês Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Isso é mais verdade E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar E o que? Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diz assim Eu quero ouvir Só você, Fortaleza Tá lindo demais Vocês são os amores do meu coração, Fortaleza Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou 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 Muito melhor que você E isso é marido É meu Deus O embaixador falando de amor, bebê Ai! 6 de junho tem muito tempo, Fortaleza E aí Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí Admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego Vem volta aqui pro teu nego Vem assim ó A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito A cidade inteira Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo assim ó Vai A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebê A cara é o Ibequerre Sabe que tu queria, bebê Valeu! Quem ama dá valor E pensa no que faz Não desiste amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim O William Mix O William Mix O William Mix É o Meca É o Meca Tô sentindo Se pra você sou Insignificante Tô sentindo que não é pra mim Se pra você sou Insignificante Camina comigo O William Mix O William Mix Tô sentindo Só as melhores Tô sentindo Tô sentindo Você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia Cada dia tá mais elegante Tô sentindo Tô sentindo que não é pra mim É pra mim É pra mim O William Mix De Itamaraí Bahia Esse sim Faz a festa Se pra você sou Insignificante É É É É É É Comigo Antes Se pra você sou Insignificante Então Sim O William Mix, sempre as melhores pra você O William Mix, sempre as melhores pra você Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar, te tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando dessa tarde for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim O embaixador falando de amor Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Não me esquecer 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 Por que que o Terezinha E na vinte e nove de setembro Vai parar, bebê Mais uma linda e vai caber Mais uma linda que explodiu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato E tô com medo Pode falar Pode falar Pode falar Pode falar Mas fala que é meu tia que até hoje Beijinho na boca Tá brincadeira Que era minha roupa Sei que eu sei Que ele é legal Fala que eu também amo Mas o Laga Beijinho na boca Tá brincadeira Que era minha roupa Tá brincadeira Que ele é legal Fala mal de mim pra vocês Fala mal de mim 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 Fala mais de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato e tudo comendo Pode falar, pode falar Fala lá da coisa que eu tenho hoje comendo Pode falar, pode falar Fala lá da minha filha que até hoje Ei, tinho, tá bom Fala lá da minha filha que era minha roupa Fica aí cuspindo no prato e tudo comendo Fica aí cuspindo no prato e tudo comendo Sim, vivo, vivo, original Tocando, tocando, só as melhores Fala bom de mim pra vários amigos meus Chega isso tudo no branco, o fogo mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você é meu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia, um café croaçando As cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final Eu e você Até o final Eu e você Se for a calcura Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia, um café croaçando As cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final Eu e você Eu e você Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia, um café croaçando As cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final Eu e você Gustavo Remix Oficial A gente tinha combinado que já tava tudo errando E que não dava mais Cargamos o ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Feche de perfume no corpo E o sorriso que deixa louco Com a intenção de provocar Onde é que eu largo dela E a gente fez amor Era fraternidade que disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Espera pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Este perfume no corpo E o sorriso que me deixa louco Mas tem razão de provocar Como é que eu largo dela Gustavo Remix Oficial Feche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Perguntei o que eu Lá do direito Você me aproxima aqui Um, dois, quatro E a gente Era fraternidade que disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era fraternidade que disse que eu consigo E a gente fez amor A gente fez amor Como se fosse o último pedido Este perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Mas tem razão de provocar E como é que eu largo dela Gustavo Remix Oficial A gente fez amor Era fraternidade que disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Como se fosse o último pedido E a gente fez perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar E como é que eu largo O problema E a gente fez amor Era fraternidade que disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Gustavo Remix Oficial 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 Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo e fim E nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não Ficou Apesar de um novo dia Apesar de um novo dia Apesar de não valer o arco que eu tô bebendo Mesmo que você Apesar de um novo dia Apesar de um novo dia Apesar de um novo dia Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que enfim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não ficou Apesar de não te promover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida sem o livramento Apesar de não valer o algo que eu tô perdendo Mesmo que você que o pôda se segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Que pretende assim, situation é muito Boo Chega chamando pelo nome, ele deixa na cabeça Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Só queria que você soubesse que toda minha mudança é genuína Todo mundo, todo mundo vê, todo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado de eles, pensando que eu te esconder Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você? Essa é mais uma do top Se todo mundo viu porque você não tá vendo William Meeks, tocando só as melhores Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, não ia me resolver Ele tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você? Deixa me aplaudir Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo William Meeks De Itamarajú, Bahia Esse sim faz a festa Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo e fim e nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso prazer, infelizmente, não ficou Até pra que não se promover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o arco que eu tô perdendo Mesmo que você ninguém o foda se cesegue sendo Na maior saudade de todos os tempos Na maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo e fim e nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso prazer, infelizmente, não ficou Apesar de não te promover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o arco que eu tô perdendo Mesmo que você ninguém o foda se cesegue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa lasca o coração de verdade até da cantora Aguardem porque vocês vão se viciar Sabia que a queda era grande, mas tive que pular Quem é que sabe essa? Quando eu segurei sua mão, você soltou a minha e ainda me empurrou Vem, me afetou e te dizer te amou Agora é mais estranho, estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor num ar instante Eu tive que desaprender a gostar tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chora Não finge que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora Não finge que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou E eu não sinto E eu não sinto raiva Não sinto nada além do que você já sabe Pior que você sabe bem Meu bem, o tanto que eu tem E eu não sinto que eu tenho Eu tive que desaprender a gostar tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chora Não finge que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora Não finge que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Lucas Braga, pega o balde pra chorar, pega Pega o balde pra chorar, Lucas Braga Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Doutora Amanda, já pegou o balde pra chorar? Ai, bebê! O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente, ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tira você de mim, tira você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Fora, bebê! Fora, bebê! Vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão para beber Vou não, posso não Ela não deixa eu sair, eu não vou não Fora! Vem, Goiânia! Pra meu amigo um conselho, por favor, não case, não vi Antes eu saia pra balada, agora é confusão, vi Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem rastreado, 100% vigiado Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem rastreado, 100% vigiado Para, bebê! Vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão para beber Vou não, posso não Ela não deixa eu sair, nem no portão para beber Vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão para beber Vou não, posso não Ela não deixa eu sair, nem no portão Ah, meu amigo um conselho, por favor, não case, não vi Antes eu saia pra balada, agora é confusão, vi Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem rastreado, 100% vigiado Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem rastreado, 100% vigiado Vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão para beber Vou não, posso não Ela não deixa eu sair, nem no portão para beber Vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão para beber Vou não, posso não Ela não deixa eu sair, nem no portão Valeu Bora beber Bora Doutor V, Alanda Doutor Amara Fumê Tá tão difícil, se o futuro acabou Tá tão difícil, aceitar o fim do nosso amor Nosso momento, sempre lembrarei Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Vamos agora, vai se arrepender Então, antes de me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não, antes de me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia 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 E não, antes de me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Tá tão difícil, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, aceitar o fim do nosso amor Nosso momento, sempre lembrarei Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Mamãe igual vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai, não vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Me diga que vai sentir saudade da minha companhia Estranha Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, isso aí é a CD E eu preciso da cerveja A jogada precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa vaga Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Não adianta Enquanto tiver Marília Medosa Ninguém sofre sozinho Ninguém sofre sozinho Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Já vem vai sofrer nessa vaga Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Marília tá aqui com você Ei meus amores Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Obrigada Olha pra você Depois me perder Só chega cedo em casa Tomou vergonha na cara Mas olha pra você Mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre E essa falta de carinho Você não suporta Ver uma foto minha Na internet Se afavora De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa E a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez Só é gota d'água Não é briga É despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar Ver à toa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez Só é gota d'água Não é briga É despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Você não suporta Ver uma foto minha Na internet Se afavora De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Um é boa E a outra Você nem vai querer saber Vou começar Ver à toa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez Só é gota d'água Não é briga É despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar Ver à toa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez Só é gota d'água Não é briga É despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Dessa vez Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Dessa vez Isso é Maria Fernandes Vou chamar ela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Vou chamar ela Pra tomar um ginataça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai perder água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão Gatando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa Hoje Bebe um asco Comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo Do meu rio Vai lá em casa Hoje Bebe um asco Comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo Do meu rio Eu vou falar torino Porque ela me pede sem roupa Eu faço lindo Lerê, 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 lê Vizeru sua prece Repertório novo, viu? Mari Fernandes Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão batando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai, vai lá em casa hoje Bebe um asco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um asco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um asco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar doida O que ela me pede sem roupa Eu faço rindo Simão e simária As coleguinhas mais amadas do Brasil Pra você que tá sofrendo de amor É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca Me dizendo adeus Adeus E sem contar no medo do teu De não arrumar ninguém De ficar refém do que nem é mais o meu Achei que ia morrer de amor Eu não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Foi coleguinhas Foi coleguinhas Faz simoninha Música boa Agora não coleguinha Aqui ó De baixo do meu pedaço É isso E sem contar no medo do teu De não arrumar ninguém De ficar refém do que nem é mais o meu Que nem é mais o meu Achei que ia morrer de amor Que eu não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Foi papo, meu irmão Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se vê de novo Doa quem doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Me envolvi sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Pensa no negócio que dói, meu povo Ao tal do vai vai Depois do I love you, viu? Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Me envolvi sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Sofre comigo assim Sofre comigo assim Vem caldo as caldo Vem junto comigo Vem Vai doer demais Vai doer demais Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Garçom Olhe pelo espelho Olhe pelo espelho Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Um garçom Amigo Apaga a luz Da minha mesa Eu não quero que ela note Quem tem tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Quero dormir Para não ver Outro homem te abraçar Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda E a minha boca beijou São meus os teus lábios Esses lábios Os meus desejos mataram São minhas tuas mãos Essas mãos Que as minhas mãos Apagaram Eu sou louco por ti Eu sou louco por ti Te amo em segredo Te amo em segredo Adoro o teu corpo divino E pelas mãos do destino A mim tu viestes Tenho ciúme do sol Tô no ar e no mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme do sol Venho ciúme do sol Tenho ciúme do sol Tenho ciúme do sol Não te beijaria daquela maneira Não te acordaria aquela noite inteira Pra fazer amor só mais uma vez Depois de umas três e agora O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa Tentando encontrar os pais Ah, te esquecer eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo Me faz te querer bem mais Te querer bem mais É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa É o menino perdido na festa tentando encontrar os pais Ah, te esquecer eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo Me faz te querer bem mais Te querer bem mais Te querer bem mais É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar Eu nem precisei Te olhar pela segunda vez Eu só respirei E contei Um, dois, três Pra não falar besteira Pra não estragar tudo Eu só pensava em como fazer parte do seu mundo E quando eu te vi Eu nem precisei Eu nem precisei Te olhar pela segunda vez Eu nem precisei Eu só respirei E contei Um, dois, três Um, dois, três Pra não falar besteira Você já é minha Certeza e o coração E o coração falou Que já virou Amor Eu só sei Eu só sei E contei Um, dois, três Eu só sei 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 E ser tão bem recebido dessa maneira Muito obrigado de verdade Que Deus e Espírito Santo abençoe e proteja a vida de todos aqui nessa noite Que seja uma noite maravilhosa, que a gente se divirta pra caramba Muito obrigado por essa oportunidade de a gente estar aqui, tá bom gente? E quem tá feliz, joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima E bate na palma da mão, na palma da mão E canta assim com a gente, canta assim com a gente A briga Você confundiu seu coração De novo, de novo A briga foi feia Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia Cadê o melhor que eu, hein? Cadê? Vem? Cadê? Vem? Cadê? Bora, bora, bora Junto assim, ó Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí compensou me largar? Cadê essas amizades? E você falava e falava que tinha É isso que se chama de volta a buzina Vem, vem, vem! Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Cê deu, foi lá pra por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou 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 Cê deu, foi lá pra por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou 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 Cê deu, foi lá pra por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Voltou, não achou, voltou Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que você arrumou Tô gostando de ver, pastor... Eu também, cara Cê tá duro? O povo do norte e o povo do Pará é referência, rapaz Aqui dá aula de energia Aqui dá aula Que é igual os Tocatineses, Calorento Igual a nós mesmo, pessoal Aí a gente se sente em casa Com certeza, eu tô me sentindo em casa Quero mandar um abraço aos amigos que são daqui também Que moram aqui Pessoas de fora também, né? De fora também, que não são de Paraupebas, mas que estão aqui hoje também Mexigando a gente Muito obrigado por terem vindo, tá bom? E sabendo que tem gente até de redenção aí Tem Então muito obrigado, obrigado de verdade Senhoras e senhores A gente quer mostrar pro Brasil inteiro como é que é estar aqui em Paraupebas Paraupebas Como vocês conseguem receber muito bem quem vem de fora Joga a mãozinha pra cima aí Joga a mãozinha pra cima aí Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, picado Cede 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 Minha vida vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Selfie de hoje, vai lá Levanta a mão aí pra selfie, vai Não tem selfie Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de cutela Abrindo cerveja com dente Cantando de passar pra frente Quem derá Por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da terra Eu vou trocar meu celular Num maquete jornal Que só manda mensagem E faz ligação se eu venho Faz o vídeo seu sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Eu vou trocar meu celular Que só manda mensagem E faz ligação se eu venho Faz o vídeo seu sem eu Sendo feliz Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma Beijo na sua mão Beijo na luta do Rio Galera de Minas Sul, Goiás Galera de Pírito, Rio, Goiás Agora eu tô aqui Num bar de cutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Tentando te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Eu parar de chorar em cima da terra Eu vou trocar meu celular Eu vou trocar meu celular Num marquete, João Que só manda mensagem E faz ligação se eu venho Faz o vídeo seu sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Só vocês Eu vou trocar meu celular Se eu ver Mais um vídeo seu Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Me mata não Essa internet virou arma É a sua mão Muito obrigado, gente Te deixei à vontade demais Ficou aberta a nossa relação E quando eu vi Escorregou entre os meus dedos Tava provando os outros beijos E pra minha surpresa Você pulou Você pulou de tirou mesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Meu coração Não é casa da manjoana Pra você bagunçar E você bagunçar E você bagunçar E você faz Respeita quem te ama Você acha que foi fraqueza Você acha que foi fraqueza Meu coração Não é casa da manjoana Não é casa da manjoana Você acha que foi fraqueza E você bagunçar Respeita quem te ama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Cê acha que me iludir Oh, vá, já me assume Oh, vá, já me assume Oh, coisa linda Oh, coisa linda Eu tava certo De que o amor era pros outros Não era pra mim Um carro esquerdo Deixado no meu canto Eu só vivia assim Só assim, só assim, só assim Entre o amor e o outro Uma dose e outra É toda quadrocar É sangue do amor Que passou pela cabeça O primeiro refrão É só vocês Eu esbarrei de seu olhar Foi na ponta do queixo Me acertando e enjeitando Eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Entre o amor e o outro Uma dose e outra É toda quadrocar Essa vida Essa vida é louca Que passou pela cabeça Me apaixonada Eu esbarrei Não pensei Eu esbarrei Eu esbarrei No seu olhar Barulha É bebê O seu olhar É te vermelho Meu Minha cúpula é de lado Tá em cima É te vermelho É te vermelho É te vermelho Só sei que você É te vermelho Só sei que você É te vermelho É te vermelho Não há ninguém Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem Que apaga qualquer mal É te vermelho 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 De te vermelho É te vermelho Quattro méeden É te vermelho É te vermelho É te vermelho Minha cúpula é de lado Tá no cico Uma canção Eu vim Meu amor É te vermelho Ou você Só sei que você Tá no sinal Tá bonito, tá lindo Mais uma vez Então Vamos lá, de Lisboa Só sei quem você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu guardei para dançar Um fruto especial Só sei quem você faz Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alvo astral Se amar é um bem que apaga Você foi embora Deixando em meu peito A dor da saudade Fiquei muito triste Chorando as mágoas Deste grande amor Não suportando a sua despedida Eu bebi demais Me embriaguei Pra ver se esquecia Tanta ingratidão Me tranquei no quarto Pra ver se fugia Desse amargo pranto Mas o seu retrato No criado mundo Sorria pra mim Numa tentativa De esquecer você Me embriaguei de novo Abracei suas roupas Sentir seu perfume Chorei feito louco Fiquei com o peito ferido A sua ingratidão Batiu meu coração Em mais de mil pedaços Por que você achou assim? Se prometeu me amar Dizendo que o amor Nunca teria fim Me tranquei no quarto Pra ver se fugia Desse amargo pranto Mas o seu retrato No criado mundo Sorria pra mim Numa tentativa De esquecer você Me embriaguei de novo Abracei suas roupas Sentir seu perfume Chorei feito louco Fiquei com o peito ferido A sua ingratidão Batiu meu coração Em mais de mil pedaços Por que você agiu assim? Se prometeu me amar Dizendo que o amor Nunca teria fim Dizendo que o amor Tive aqui Tchau, tchau. 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 Tchau.